DJ Dan tá ligado, é o Alisson Amor, eu conto as horas pra poder te ter de volta Olho no relógio, o tempo já não volta Minha vida fica tão sem graça se eu fico longe de você bebê Eu e ela arma trampa, de se pegar na campa Em quatro paredes ela fala que me ama Eu sou favelado, num bolso nenhum trocado Nem uma grana pra poder achar tudo ver dela Se ela veio procurar prazer Pra sorte dela venha me encontrar Diva de pronto venha se envolver E nesse jogo de verdade existe apenas consequência Me chama de canalha pela minha cara de tralha Na cama não aplica o falha, então por isso ela implica Onde ela for eu não vou procurar chama de amor Tal que tá procurando me aplica E se ela fuma ice? Sem tabaco no console, bole a vontade Ou rebola e na pica dos crack Você quem sabe Tem hora pra tudo Mas não pra perder tempo Entra na nave Mas só se cê quiser beber Bandido é difícil Não quer compromisso Mas esse coração eu sou a show Oh micha Repede do ponto de vista Que o pai dela enrustido vai querer me olhar Só cuidado pra não dar bolete Chama todas suas amigas que nós vai cair pro jet Depois disso nós mete Prazerista, aguardo o clima febre Já deixei bem claro que hoje a noite pro Mas só cuidado pra não dar bolete Chama todas suas amigas que nós vai cair pro jet Depois disso nós mete Prazerista, aguardo o clima febre Já deixei bem claro que hoje a noite promete Amor, eu conto as horas pra poder te ter de volta Olho no relógio o tempo já não volto Minha vida fica tão sem graça se eu fico longe de você bebê Eu e ela arma trampa De se pegar na campo Enquanto paredes ela fala que me ama Eu sou favelado No bolso nenhum trocado Nem uma grana pra poder achar o Uber dela Mas só cuidado pra não dar bolete Chama todas suas amigas que nós vai cair pro jet Depois disso nós mete Prazerista, aguardo o clima febre Já deixei bem claro que hoje a noite promete Mais uma duvão chá DJ canta ligado